Pensa em mim, chora em mim 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 E a minha vida, velho, velho, velho Qual é a rainha, velho Perguntar a pão Se ainda gosta de ver Estou lindinho, velho E morro na hora Eu sou da regra Achei, recebo em ferro, sai, segura Se me envolver em morro, eu saio lá Ela chama pra trás, eu quero entrar Entre tempos de vez, real é desejo É só retentura Achei, recebo em ferro, sai, segura Se me envolver em morro, eu saio lá E assim vou viver, só vem de querer Eu saio lá, eu saio lá E assim vou viver, só vem de querer Eu saio lá, eu saio lá Eu saio lá Que nunca mais vai passar aqui E não voltou a me fazer sorrir Então cadê você? 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 Eu nunca mais aparecendo ao fim Eu nunca mais aparecendo ao fim Eu nunca mais aparecendo ao fim Então, cadê você? Aplausos